A justiça ouviu hoje testemunhas de um caso conhecido como Operação Gafanhoto. Deputados estaduais são acusados de contratar assessores fantasmas. O ex-prefeito de Londrina, Barbosa Neto, foi ouvido. O primeiro a ser ouvido foi Agnaldo Rosa, que foi assessor de Barbosa Neto na Assembleia e chegou a secretário de obras na época em que ele foi prefeito. O ex-assessor não quis gravar a entrevista, disse apenas que confirmou a denúncia que fez ao Ministério Público e que teria avisado Barbosa Neto que não compactuava com a prática comum entre os deputados. Barbosa Neto foi o último a chegar. Atrasado, entrou direto para prestar depoimento. Saiu meia hora depois, às pressas e sem falar com os jornalistas. A investigação começou em 2003, quando ele era deputado estadual. Eleito deputado federal, o processo foi remetido para o Supremo Tribunal Federal e só voltou em 2009, quando renunciou para assumir a Prefeitura. Já a ação civil pública é de dezembro de 2013. Promotores do patrimônio público de Curitiba pedem um ressarcimento de quase 130 mil reais pelo pagamento de oito funcionários fantasmas. Pessoas contratadas para o cargo de assessor e que, na verdade, trabalhariam para o programa de TV de Barbosa Neto. Outros assessores foram ouvidos. Todos se recusaram a dar entrevistas. Um deles disse que trabalhou e ainda trabalha com gestão de vendas. E o outro, que foi funcionário de Barbosa por apenas 40 dias. O advogado de defesa, Luiz Carlos Mendes, também não quis comentar o caso. Apenas adiantou que acredita na prescrição, inclusive no processo de ressarcimento de dinheiro público. Caso não haja prescrição e caso seja comprovado, esse fato não é novo, né? É uma prática aí bastante comum. Patrícia, nós estamos falando aí de um processo de 2003 e uma audiência que está acontecendo em 2015. Doze anos depois, porque como os deputados estaduais, alguns não foram reeleitos, naturalmente, outros foram candidatos a outros cargos eletivos, passaram seus mandatos e hoje estão nas suas cidades trabalhando ou, enfim, em outra prática profissional, esses processos, eles vêm, alguns pedaços, digamos assim, dos processos, eles vêm para serem cumpridos aqui e depois serem juntados em Curitiba. À época, esse pessoal tinha foro privilegiado. Agora, não. Então, como você disse, é uma prática que, infelizmente, tomava conta na Assembleia Legislativa. E outros casos, e outros ex-deputados, inclusive daqui da região, vão ser ouvidos neste processo. Também não pensem, essa foi a primeira audiência. Agora serão outras que acontecerão na Justiça Londrinense para depois encaminhar ao processo. Os senhores perceberam a diferença de uma investigação conduzida pela Justiça Federal? Como nós estamos vendo na Operação Lava Jato, que foi detonada há um ano, e esta semana nós vimos a condenação já de empreiteiros? Não é para se fazer uma analogia? Por isso da importância do destacamento de um juiz exclusivo para processos que demandam, para que processos que tenham muita gente, muitas testemunhas, como é o caso da Operação Publicano. É por isso que o grupo chamado Vaiga Eco e outras entidades, sindicatos e tudo mais, estão pedindo ao Tribunal de Justiça, que aliás, deu uma resposta já que desanimou. Um juiz exclusivo e natural para o caso, para a Operação Publicano. Para quê? Para ele ficar só no caso. Nós estamos nos reportando a uma história de 2003. Então, o dinheiro que já foi gasto, eventualmente, o dinheiro que já foi desviado, que foi apanhado, por que a operação se chama gafanhoto? Então, casos desse tipo deveriam ter prioridade no âmbito do judiciário. Deveriam ter absoluta prioridade. Para quê? Para a resposta rápida à sociedade, porque teve muita gente envolvida nesses casos aí, e aqui não vai nenhum julgamento, nem antecipação de julgamento, mas, numa eventual condenação, não voltariam a cargos públicos e também não voltariam a praticar atos que fossem, digamos, não ímprobos na administração. É a resposta rápida da justiça que pode evitar danos futuros ao patrimônio público, porque, infelizmente, até o povo, às vezes, não aprende as lições que a gente vê quase todos os dias na televisão.